Não consigo ver, perdi meus óculos Traz para mim, para mim, eu quero ver, quero ver Óculos, solta a voz, vejo todas as suas torces São incríveis e acessíveis Óculos, solta a voz, vejo todas as suas torces São incríveis e acessíveis Não consigo ver, perdi meus óculos Traz para mim, para mim, eu quero ver, quero ver Óculos, solta a voz, vejo todas as suas torces São incríveis e acessíveis Óculos, solta a voz, vejo todas as suas torces São incríveis e acessíveis Óculos, solta a voz, vejo todas as suas torces São incríveis e acessíveis Óculos, solta a voz, vejo todas as suas torces São incríveis e acessíveis Óculos, solta a voz, vejo todas as suas torces São incríveis e acessíveis São incríveis e acessíveis Óculos, solta a voz, vejo todas as suas torces Óculos, solta a voz, vejo todas as suas torces